A tecnologia hoje nos permite mitigar sobremaneira o risco de ter uma carne in natura comercializada pelo Carrefour que seja proveniente de áreas de problemas socioambientais, do ponto de vista de desmatamento, do ponto de vista de unidades de conservação, terras indígenas e também sobre o aspecto de trabalho análogo a trabalho escravo, por exemplo. Então todos esses atributos ou todos esses pontos são checados nessa ferramenta de georreferenciamento. Daí que a gente consegue assegurar para o consumidor que ele está consumindo uma carne que tem o risco ambiental ou social mitigado. O que foge ao controle e que infelizmente é muito comum no Brasil ainda, porque mesmo tendo tecnologia, ela não foi solucionada ainda do ponto de vista econômico, é justamente as primeiras fases da cadeia, a cria e a recria. Então isso que a gente não consegue hoje ter o controle total. O que a gente tem hoje são determinadas linhas de produto no Carrefour que a gente consegue rastrear de origem até a gôndola. Mas no total a gente não tem ainda esse desafio superado. A partir do momento que a gente tomou conhecimento do resultado das auditorias que foram feitas pelo Ministério Público Federal em relação ao TAC da carne bovina, nós fomos ver quais eram a avaliação que os frigoríficos tinham tido, se esses frigoríficos eram provedores, fornecedores do Carrefour e em função dos resultados obtidos, a gente fez duas coisas. A primeira é acionar os frigoríficos para entender o porquê daqueles resultados obtidos, a gente queria ouvi-los também e na outra ponta, obviamente, assegurar de que os problemas identificados não se referiam a fazendas que estavam fornecendo para o Carrefour. Então foi basicamente essas duas ações que a gente fez. Se eu faço com que haja a exclusão completa de um determinado frigorífico porque eu obteve um resultado X nesse TAC, eu acabo excluindo todos aqueles que hoje produzem de maneira adequada. Então é sempre um dilema, como que nós equilibramos esses pratos? Então a gente prefere manter com os nossos controles esse frigorífico fornecendo para o Carrefour e atuando junto a eles para entender o porquê que houve o problema. A cadeia como um todo, ela já se movimentou bastante, ela já está num nível muito superior ao que era lá atrás, ela ainda traz o seu bojo desafios importantes, nós falamos aqui de cria e recria, que é um desafio ainda a ser superado, mas eu acredito fortemente que a gente vai conseguir dar soluções numa velocidade até maior agora para esses desafios. Seja por meio da interlocução e do envolvimento de mais atores que são importantes para ter essa solução, seja por meio de projetos voluntários. A exemplo desse projeto do Carrefour junto com o IDH e a Fundação Carrefour que a gente está desenvolvendo no norte do Mato Grosso, em duas regiões, Amazônia e Vale do Araguaia que está ali no cerrado, no qual a gente inclui produtores, pequenos produtores que não detêm tecnologia, não detêm condições econômicas viáveis para produzir, porque são pequenos produtores e que por não ter tudo isso, muitas vezes ou por desconhecimento ou por único meio, ele acaba cometendo crimes ambientais. Mesmo que a responsabilidade venha para o varejo, nós aceitamos sim essa responsabilidade e a gente acredita que o varejo tem um papel importante de impactar, em certa medida, ser o indutor de mudanças ao longo de toda a cadeia produtiva, independentemente de qual é o produto. E a carne é um produto importante. E aí Obrigado.